Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo põe-se a serviço de Cristo e se esforça para torná-lo conhecido, sobretudo entre os não cristãos. Somos convidados a não desperdiçar os dons que Deus nos concedeu, mas usá-los para comunicar o Evangelho. Carta de São Paulo aos Romanos Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens eu vos escrevo com certa ousadia, como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem-aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere ao serviço de Deus. Não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé, pela palavra e pela ação, por sinais e prodígios no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado, para não acontecer, eu construir sobre o alicerce alheio. Agindo desta maneira, estou de acordo com o que está escrito. Aqueles ao quais Ele nunca for anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dEle, compreenderão. Palavra do Senhor Salmo 97 O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram da salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Cem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Cem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da Salvação Um autêntico caso de corrupção ofereceu a Jesus a chance de ensinar aos discípulos, mediante uma parábola, a importância de ser esperto em relação ao reino de Deus. Naquele tempo, os gerentes de propriedades alheias agiam com muita liberdade, sem um controle imediato. O patrão confiava na responsabilidade do empregado. Este era recompensado pelo que produzia. Quanto mais os bens se multiplicavam, tanto maior era o seu salário. O Evangelho fala de um administrador que, agindo com irresponsabilidade e imprudência, estava desperdiçando os bens que lhe tinham sido confiado. Quando o patrão começa a cobrá-lo por isso, esse administrador arquiteta um plano para garantir seu futuro e sua segurança. Com uma ação fraudulenta, busca agrangear a benevolência dos devedores, prejudicando o patrão. Uma vez despedido, teria quem se sentisse na obrigação de recebê-lo, como sinal de gratidão. Comparando com o reino, os discípulos são instruídos a serem tão hábeis e espertos como o administrador desonesto. Este, no trato com as coisas humanas, obstinou-se em buscar caminhos para alcançar os seus objetivos. Do mesmo modo, o discípulo do reino, com relação às realidades celestes, deve ter claro o fim a ser atingido e a maneira mais conveniente de fazê-lo. Neste caso, basta ser obstinado na prática da misericórdia. Oremos. Ó Jesus, Mestre, a parábola do gerente desonesto nos ensina a ser espertos e empenhados com relação ao reino de Deus. A capacidade de pronta decisão é o que gostarias de encontrar nos teus discípulos. Torna-nos, Senhor, bons investidores para o futuro, praticando a misericórdia. Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. pí Vent circle pí a pí Legenda Adriana Zanotto